Vasco surpreende o São Paulo com destaque ao argentino Cano. Cano faz 2, Vasco vence o São Paulo e segue 100% no Brasileirão. Argentino desequilibra e garante 3 pontos em jogo equilibrado contra o time de Fernando Deniz. Resumão, o cara do jogo em São Januário tem nome e sobrenome, Germain Cano. Na tarde deste domingo em jogo equilibrado, o Vasco chegou a ser pressionado pelo São Paulo, viu Paulinho Boia acertar o travessão, mas contou com o poder de decisão do argentino. Em dois lances de muito oportunismo no segundo tempo, o atacante balançou a rede de Thiago Volte. Reinaldo, em lance de pênalti revisado pelo VAR, descontou no fim, mas não evitou a derrota. 2 a 1 para os donos da casa, com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Ele não perdoa, Germain Cano foi mais uma vez o cara do Vasco em 2020. Contra o São Paulo, isolado na frente, foi pouco acionado e teve poucas chances. Mas ele não costuma precisar de muitas. Em dois lances no segundo tempo o argentino mostrou o faro de artilheiro e definiu a partida. O argentino chegou a 11 dos 16 gols do Vasco na temporada. Os 90 minutos, o São Paulo tomou a iniciativa em São Januário. Com a marcação alta, por muito pouco não abriu o placar com Daniel Alves no início do jogo, mas o camisa 10 não aproveitou o cruzamento de Reinaldo na grande área. Após 15 minutos de pressão, o Vasco equilibrou o meio, viu o Benitez crescer no jogo e teve a grande chance encabeçada de Tales, que parou em Diago Valdim, numa defesa espetacular. A segunda etapa começou com roteiro parecido. Com mais posse e no campo adversário, o time de Fernando Beniz esboçou nova pressão e chegou a acertar o travessão com Paulinho Boia. Mas brilhou a estrela de Cano. Em duas oportunidades, dois gols. O primeiro aproveitando sobra na área após cobrança de escanteio. O segundo impasse de Andrei e finalização rasteira. No fim do jogo, após chamada do VAR, o árbitro marcou o pênalti em toque com o braço de Andrei em cruzamento de Boia. Reinaldo bateu, parou em Fernando Miguel, mas o lance foi invalidado. Em nova consultado ao árbitro de Vílio, o Hilton Pereira Sampaio mandou a cobrança voltar. O goleiro tirou os dois pés da linha e se adiantou. O próprio lateral esquerdo assumiu a responsabilidade e balançou a rede, mas já sem tempo para buscar o empate. Reclamação dos visitantes. O tempo de acréscimo dado por o Hilton Pereira Sampaio no segundo tempo gerou polêmica. O árbitro, no primeiro momento, deu quatro minutos além do tempo regulamentar. Porém, o árbitro de Vílio entrou em ação duas vezes. Na marcação do pênalti em toque de braço de Andrei e ao mandar voltar a cobrança de Reinaldo, apontado a infração de Fernando Miguel com os pés fora da linha. O São Paulo balançou a rede, mas o árbitro acrescentou dois minutos e terminou a partida aos 53, para desespero de Fernando Deniz. E como ficou a classificação? O Vasco segue 100% no Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, perde a primeira.